Vamos abrir um pouquinho daqui, porque... Não! Fala, Megas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria! Eu sou a Gael! E no vídeo de hoje, nós vamos... Só um pouquinho, só um pouquinho, Megas! Alequina! O que tá acontecendo? É, eu me ajudo aqui! Eu não sei, eu tava na rede deitada e de repente acordei com muita dor! Muita dor? Muita dor, não sei o que aconteceu! Ai, meu Deus, eu tô aqui, eu tenho que ter a minha vida aqui, meu! Ok, mas calma, 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 vai ficar tudo bem, meu estômago! Ai, dói muito! Deixa eu colocar outra fitilidade aqui pra você! Me ajuda a Gael, bota a cobertinha pra ela! Leve a minha cobertinha! Ela tá tremendo e, mas, no mesmo tempo, ela tá muito quente! Meu Deus, o que pode ser? O que eu vou fazer contigo agora? Ai, dói muito, meu estômago! Eu não sei se eu tenho remédio, eu tenho que ver alguma coisa pra você! Tá bom! Só um pouquinho! Vou ouvir uma aguinha, um chazinho, eu não sei, eu tô nervosa! Calma! Gael, mexa daqui, segura os remédios! Calma, Arnequina, calma! Eu trouxe um chazinho e trouxe uns remédios pra dor! Ai, tá vendo? Aqui, deixa eu ver! Acho que é esse aqui! Dá na boquinha dela, Gael, rápido! Vai, meu Deus! Ela tá com muita dor! Na boquinha! Toma aí, Arnequina! Toma o chazinho, toma! Vai passar, vai passar! Tenho certeza que vai passar! Eu não sei que dor é essa! O que será que aconteceu com ela, Gael? Ah, Arnequina! Ai, desculpa! Quase caí em cima de ti! Eu tô muito nervosa! Onde é que coloca essa água de bolsa de água quente agora? Não dói muito, meu estômago! Onde é que coloca? Gael, pega uma compensa lá, rápido! Faz uma compensa! Desculpa, Arnequina! Eu não sei onde é que coloca essa bolsa! Na barriga? É aqui que tá doendo, né? Você viu? Isso, filho! Coloca! Não, Gael! Não, assim não! Calma! Calma, Arnequina! É assim? Não, não! Peraí! Calma, calma! Vai ficar tudo bem! Ai! Meu Deus! A gente vai ter que ligar pro médico, Gael! Nada tá adiantando! A gente já fez de tudo! Ai, dói! Ai, meu Deus! Ela tá tremendo! Eu vou ligar! Segura aí, Gael! Cuida dela! Cuida bem da Arnequina que eu vou ligar pro médico, pra alguém! Só pouquinho! É no telefone! Atende, atende! Alô? Doutor! Eu preciso de uma emergência aqui em casa! Tá? Sim! É uma amiga minha que tá muito doente! Eu não sei! Ela disse que começou de repente uma dor muito forte! Sim, está em casa! Pode vir! A gente vai aguardar! Tchau! O doutor tá vindo pra cá! Então, Arnequina, tá melhor? Não! Tá com a mesma dor ainda? Tô muito! Meu Deus, Gael! Nada calma, Arnequina! Já sei! Tem os brinquedinhos do Gael aqui! Alguma coisa pode te acalmar! Quem sabe ela não teve infância! Ó! Um brinquedinho! Que estranho! A porta já tá batendo! Mas eu recém liguei pro médico! Gael, vai atender a porta que eu vou pegar mais um chazinho pra Arnequina! Arnequina, fica com a minha aqui que eu já volto! Ó! Nossa, que médica esquisita! Nossa, tu é estranha! Sai, para! Tu não é o médico que a Valeria chamou! Você tá doente? Tô doente! Pode deixar que eu vou cuidar, gente! Não, eu não quero! Sai, sua louca! Eu não quero! Não! Valeria! Não! Quietinha, quietinha! Então, vamos examinar agora, tá? Vamos! Sai! Essa barriga tá muito dura! Sai, sua louca! Sai! Valeria! Valeria! Valeria, me ajuda aqui! Valeria! Cortinha, 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 não vai acordar todo mundo! Eu acho que eu vou ter que aplicar uma injeção! Não! Valeria! Tá sentindo alguma coisa? Que barulho é esse? São gases? Agora são gases? Sim! Já sei! Eu acho que a gente vai ter que fazer uma pequena cirurgia! Não! Só vamos abrir um pouquinho daqui pra ter... Não, Valeria! Valeria, me ajuda! Valeria, por favor! Valeria! Você sabe quem eu sou? Eu sou a senha! Valeria! 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 Você tá sozinha? Mas o que tá acontecendo aqui? Mas é a Granny enfermeira! Gael! Ativa! A gente precisa tirar ela da casa! Ah! Isso não fica assim! Não! Eu não criei! Foi um médico, não uma enfermeira! Doida! Não vai, não! Vem cá, Gael! Morde ela! Isso! Morde ela, Gael! Acaba com ela! Não! Ela não vai chegar perto da Arlequina! Senão ela vai acabar com ela! Ai, nossa! Isso! Essas casquinhas! Ai, meu Deus! Essas casquinhas nela! Acaba com ela, Gael! Corre! Acaba com ela! Ai, eu não tenho nada! É engorda! Vai! Não volta mais aqui! Sua velha doida! Você é doente? Quem é a senha da Arlequina? Meu Deus! Vai embora a sua velha caduca! Vamos, vamos, Gael! Vamos ver a Arlequina! Arlequina! Ué! Cadê a Arlequina? Arlequina! Você já está melhor! Gael, galera! Estou bem! Acho que foi só uma gripe! Mas obrigada, Megas! Por mais uma vez me ajudar! Não foi nada! Imagina! Mas, Arlequina! A gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado! Pois eu chamei o doutor e veio a Granny! A ver, Granny, enfermeira, como pode isso? Não pode, Valeria! A gente tem que tomar muito cuidado, pois você está aqui na nossa casa e todos os vilões estão por perto! Sim! E tem que cuidar, porque quando o Luke não está na casa, a gente tem que ter muito mais cuidado! Tá bom! Então, Megas, já deixe muito like e se inscreva no canal! E o principal, compartilhe com todos os seus amigos e todas as suas amigas! Mega Logos! Ativar! 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 Ativar!